Oi, oi, pessoas! Tudo bem com vocês? Feliz Ano Novo e cá estamos no nosso típico primeiro vídeo do ano, que é o Book Oscar. Eu sei, sei, ano passado eu quase não compareci aqui no canal, mas eu vou fazer sim o Book Oscar, porque eu sei que, primeiro, é um vídeo meio icônico daqui e, segundo, que eu vou dar um pequeno parecer do que eu li o ano passado, né? Já que eu não apareci aqui no canal, pelo menos vocês têm uma ideia do que eu li o ano passado. Então vamos começar, gente, como sempre, começando com melhor editora. A melhor editora deste ano, que ganhou, foi Amor Branco. Amor Branco, lógico, gente, eu já conhecia a editora Amor Branco há muito, muito tempo. Porém, contudo, entretanto, ano passado foi um dos anos que eu realmente investi em Amor Branco e acabei comprando alguns livros lá na Bienal. Então, por isso, óbvio, eu não poderia deixar de falar deles. Essa edição, eu namoro a Cidade de Bronze, aliás, essa série como um todo, há muitíssimo tempo. Mas o ano passado, quando a gente estava na Bienal, eles estavam com uma promoção bem interessante e eu acabei comprando a série toda. Por acaso, ela está aqui do lado. Então, eu peguei aqui este volume para poder ilustrar para vocês. E o ano passado, eu também ganhei de aniversário da Mana, lá do Viagens Literárias. Eu ganhei o... A Casa no... Mar Cerulio? Isso! A Casa no Mar Cerulio. Eu não errei o título. É, então... Que eu também estou super empolgada. E também é da Amor Branco. Então, edições capa dura, maravilhosas, com muito trabalho, muito... Hum, fofússimas. Então, não poderia deixar de falar deles aqui, nessa categoria. É... Eu já devo avisar. Vários dos livros que eu vou falar aqui hoje, eles... Eu li eles ou em formato digital ou em audiolivro. Então, eu não tenho eles, obviamente, na minha biblioteca. É... Portanto... Alguns vão ser só imagens aqui na lateral, que eu sempre deixo para vocês. Mas, vamos lá. Melhor capa. O ganhador, então, é Daughter of the Moon Goddess, que é um desses livros. Por isso que eu estou fazendo esse pormenor agora. Então, eu vou deixar a capa aqui do lado para vocês. Este livro é primoroso, gente. Ele é... Primeiro, a capa dele é lindíssima. Foi por isso que eu comecei a ler. Eu confesso. Mas, segundo ponto, é uma história bastante diferente do que a gente está acostumado a ler aqui no Ocidente. Então, isso eu achei uma das partes mais interessantes, realmente, de mergulhar dentro dessa... Primeiro, do lore, porque tem uma mitologia por trás, que é uma mitologia oriental. Então, eu amei os personagens. Eu gostei muito de como foi desenvolvida a história. E, por isso, além da capa linda, eu indico muito a leitura para vocês. Ainda não falei sobre. E, se eu não me engano, já está confirmado para ser traduzido aqui para o Brasil. Pela... Altinha. Mas, pode ser só rumores do Twitter. Mas, eu espero muito que eles realmente tragam esse livro, porque ele tem um passo extremamente diferente. E, porque essa história se passa, tipo, em uma centena de anos. E, realmente, os personagens são muito intrigantes. Então, eu estou super empolgada também agora em 2023. Vai lançar o próximo livro dessa série. E eu estou ansiosa desde já. A próxima categoria que temos aqui é melhor fotografia. Gente, melhor fotografia é complicada. Eu falei bem mais sobre isso lá no TikTok. Se você não me segue ainda, eu vou deixar aqui embaixo para você poder correr lá atrás. Mas, eu falo um pouquinho mais sobre ser uma leitora com a fantasia. Ou seja, eu não consigo imaginar na minha cabeça as coisas que os escritores estão escrevendo ali nas páginas. Mas, esse daqui foi meio roubado. Mas, tudo bem. Que é melhor fotografia. Acabou ganhando, então, Cidades dos Fantasmas. Cidades dos Fantasmas, então, é um YA lançado pela V. Schwab. Ou Victoria Schwab, como está escrito aqui. Então, basicamente, ela se passa em Edimburgo. E, porque ele é um pouco roubado... Porque eu estive em Edimburgo no ano passado também. Então, várias das coisas que apareceram dentro desse livro, eu acabei conseguindo ver na vida real lá em Edimburgo. Então, a praça onde acontecia a maior parte das execuções, eu fui lá, atravessar a Royal Mile. Então, tudo isso saiu do livro e veio para a realidade, especificamente para mim. Então, meio roubado, sim. Mas, eu poderia falar a mesma coisa de vários romances na Escócia. Que eu acabei lendo muitos no ano passado também, por conta da viagem para a Escócia. Então, eu dei para Cidades dos Fantasmas, porque além de ser uma narrativa super gostosa de ler, foi um livro que eu li em, tipo, dois, três dias. E eu só não terminei ainda essa série, porque o ano passado eu só tinha o segundo volume. E eu ganhei de aniversário o terceiro volume e eu preciso ler. Inclusive, ele está atrás da cadeira, não vai dar para vocês verem. Mas, eu adorei o estilo dessa história. E, para quem gosta de mediadora, eu super recomendo, porque é bem... A vibe é bem semelhante. Então, se você gostou de mediadora, provavelmente você vai gostar de Cidades dos Fantasmas. Seguindo para a nossa próxima categoria. A próxima categoria é Melhor Escritor ou Escritora. Geralmente, é escritoras da gente que concorre, porque eu quase não leio escritores. Mas, tudo bem. E o nosso ganhador do ano é Melhor Escritora, Scarlett Sinclair. Scarlett Sinclair vai estar aqui na lateral a foto de um dos livros, ou o último dos livros. Eu não sei. Eu vou colocar algum dos livros aqui para vocês. Porque, basicamente, ela é a escritura da série Hades e Persephone. E cada um dos volumes traz o POV, ou da Persephone, ou do Hades, para um mesmo... Mais ou menos, um mesmo parâmetro de tempo. Eu li A Touch of Darkness, que é o primeiro volume dessa série, do ponto de vista da Persephone, há bastante tempo. Acho que um ano, ou um ano e meio. E acabou que eu meio que esqueci da existência da série. Foi... Ele lançou aqui no Brasil A Touch of Darkness, ou Um Toque de Escuridão, pela Cabana Vermelha. E eu acabei indo atrás dos outros volumes também, para poder continuar a fazer a leitura. Então, eu comecei a fazer a leitura em tandem, basicamente, das duas séries. Então, eu leio um volume da série da Persephone, e depois eu leio o mesmo volume de período de tempos, dentro da série do Hades. Então, eu li, basicamente, cinco livros, eu acredito, ano passado, da Scarlett Sinclair. O último deles foi A Touch of Malice. E a contrapartida do Hades ainda não foi lançada, que seria Game of Gods. Então, é. E daí, não tem mais nenhum livro lançado em nenhuma das duas séries. Então, eu tô parada no POV da Persephone, e ansiosíssima para voltar a sair esses livros, dessas séries específicas, dessas duas séries, né? Obviamente. Para a nossa próxima categoria, então, do ano, será Coadjuvante Feminina. E, gente, esse prêmio é o que mais me dá trabalho. Porque, geralmente, vocês sabem, a minha memória é muito, muito curta. Eu acabo esquecendo um pouco de vários dos personagens que participam das histórias. Sim, eu sei. Mas, essa personagem, além dela ser muito importante dentro da história, ela me chamou muito a atenção dentro da história da colega dela. E ela vai ganhar a própria história. Esse ano, se eu não me engano, o livro lança nesse mês, em janeiro. Mas, basicamente, vamos conhecer quem é a nossa ganhadora do ano. E, para melhor Coadjuvante Feminina, nós temos a Sabrina. Sabrina é amiga, então, da Mia, dentro da Diversa, demais que imaginei. Então, esse é um livro da Roberta. É o, se eu não me engano, o terceiro livro que ela lança. Ou o segundo livro que ela lança. Essa história, ela é muito gostosa. Fala sobre Mia e o Gael. Mas, a gente tem essa Coadjuvante maravilhosa, que é a Brina. E a Brina é a melhor amiga da Mia. Eu amei ler essa história. Agora, vocês sabem, eu amo a Beta. Ela é, além de escritora que eu leio, ela é amiga também, então, do Book Instagram. Então, se vocês tiverem um tempinho para conhecer e gostarem de romances contemporâneos mais 18, eu super recomendo tanto essa série aqui, então, Mais Que Imaginei, e o lançamento dela, Mais Do Que Um Beijo. Além, óbvio, de Um Pedido de Natal, que foi lançado no ano retrasado agora. Então, é bem legal conhecer um pouquinho mais dessa escritora, que é brasileira e é super ativa nas redes sociais. Seguindo com a nossa premiação, nós vamos para a categoria, então, de Coadjuvante Masculino. E esse daqui é um pouco roubado, porém, na história que ele foi coadjuvante, ele foi muito cativante também, tá? Minha defesa, é isso que eu vou alegar. Olha, basicamente, então, o nosso coadjuvante masculino de 2022 foi His Pain Hollow. O His Pain Hollow, ele acaba aparecendo como coadjuvante em The Kiss Cards, que lançou, se eu não me engano, no meio do ano passado, e eu li no finalzinho do ano passado, tipo, segundo tempo, últimos minutos, mas, de qualquer maneira, eu amei como ele foi trazido dentro desse livro. Como eu disse, ele é meio roubado porque ele foi lido como protagonista em The X-Hacks, ou A Maldição do Ex, foi lançado também no ano passado. Então, eu amei o Rhys, tanto na história que ele foi protagonista, quanto na história que ele foi coadjuvante. Ele conseguiu trazer bastante informação, ele conseguiu trazer bastante dinamismo para ambas as histórias, então, eu não pude deixar de premiá-lo como um coadjuvante muito, muito forte dentro dessa lógica. Seguindo a nossa noite de prêmios, nós vamos para a premiação de protagonista feminina. E, assim, eu li 50 livros no ano passado, não bati minha meta, mas tudo bem, mas foram 50 livros onde poucas protagonistas, principalmente as femininas, me deixaram bravas. Então, imaginem como foi essa disputa. Mas, vamos ao resultado. Para a melhor protagonista feminina do ano de 2022, a gente tem Juliette Kai. Juliette Kai, que é a protagonista em This Violent Delights, ou Prazeres Violentos, em português, lançado pela Alta Books. Gente, essa protagonista, ela é maravilhosa. Esse livro é uma releitura do Romeu e Julieta, então, a gente tem a Juliette e a gente tem o Roma. O Roma é maravilhoso também, mas a Juliette, ela tem uma personalidade que só ela mesma tem. Então, fiquei super empolgada de ler. Eu li essa duologia no ano passado, então, foi uma leitura extremamente maravilhosa, porque eu esperava uma releitura mais próxima de Romeu e Julieta. E o que eu encontrei, na verdade, foi, basicamente, ela pegou a problemática de Romeu e Julieta, que são, basicamente, duas famílias que são inimigas e um casal de pessoas que faz parte um bocadão de Romeu e Julieta, que transformou num universo completamente diferente. Então, essa história conseguiu me cativar e conseguiu me prender muito, tanto que eu li a duologia completa o ano passado. E, diz Violet Lights, com certeza, tem que estar na lista de leitura de vocês. Vocês gostam de uma releitura de um clássico, com, óbvio, uma pegada um pouco mais... Eu não vou dizer contemporânea, porque esse livro se passa em 1920, mas uma pegada bastante diferente, com um passo muito rápido e uma problemática com o que é de fantasia. Então, é, se eu consigo convencer vocês, o meu trabalho está feito. Seguindo os nossos prêmios, vamos para o prêmio de protagonista masculino. E, gente, de novo, sabe aquele momento que você queria dar tanto para a Julieta quanto para o Roma? Sou eu agora, mas não pode, né? Porque o intuito de fazer esse vídeo para vocês é, basicamente, ir recomendando vários dos livros que eu li o ano passado, principalmente porque eu estava 100% fora do YouTube. Mas, vamos lá. O vencedor da noite é... Wrath. Eu não sei se ele já venceu no passado. Eu acredito, do fundo do meu coração, que sim. Mas, eu não poderia deixar de trazê-lo aqui para conversar com vocês. Wrath, de Kingdom of the Feared. Kingdom of the Feared, que foi lançado no ano passado. Mas, de Kingdom of the Wicked, o primeiro livro dessa série. É uma trilogia, essa daqui, esse volume, ele conclui a trilogia. Então, infelizmente, a gente teve que abrir mão do Wrath. Mas, obviamente, que a Rima Niscalco não decepciona. E já está, né? Trabalhando em uma outra trilogia. Eu não sei se é uma outra trilogia. Eu estou falando besteira. A editora do futuro, garantindo que é uma trilogia, foi anunciado essa semana. Em outros livros que estão dentro de um universo parecido de Kingdom of the Wicked. Então, enquanto nessa trilogia a gente conseguiu conhecer bastante do Wrath e da Emilia, nas próximas trilogias a gente vai conhecer os outros irmãos do Wrath. Então, eu estou super empolgada. E vocês sabem, né, gente? Que a Rima Niscalco escreveu qualquer coisa. Eu estou comprando, estou consumindo, estou lendo Felicíssima. E, provavelmente, estou favoritando os personagens dela. Estamos chegando ao fim da nossa premiação da noite. E, para encerrar, faltam dois prêmios. Mas, vamos lá. Vamos para a nossa medalha de honra. E, gente... Assim, é muito difícil dar esse prêmio. Porque, a partir do momento que você define quem é o ganhador, você tem que colocar aquele outro livro que brigou fortemente até o final para poder conquistar esse prêmio. Mas, basicamente, sem mais delongas, o vencedor da medalha de honra do ano de 2022 é Our Violent Ends. Eu mostrei This Violent Delights para vocês. E agora eu vou mostrar Our Violent Ends, que é o final da duologia de This Violent Delights. Então, sim, eu mostrei o primeiro livro para a Juliette, e depois eu vou mostrar o segundo livro para a medalha de ouro. Mas, é. Eu li os dois livros do ano passado. E, mesmo que This Violent Delights iniciou toda essa história, eu achei que Our Violent Ends encerrou, assim, com um laço bem bonito, maravilhoso. Eu amei Our Violent Ends. Não que This Violent Delights não seja bom. Por acaso, é muito bom. Mas, Our Violent Ends é tipo... Vamos encerrar, assim, com um chave de ouro? Tá aqui. Não tem o que dizer. E eu já comprei o spin-off, então, da Chloe Gong. Ela termina Our Violent Ends, e ela vai focar em outro personagem agora no spin-off, que é Foul Lady Fortune. Ele tá aqui em cima. Eu comprei na viagem e tô muito feliz com isso. Então, eu já comprei e eu tô doida pra ler. Mas, assim, são livrinhos-tijolas de construção, né? Vocês sabem como eu me sinto sobre isso. Mas, tudo bem. E eu estou muito empolgada pra continuar lendo. Eu achei que essa história se encerrou de maneira incrível, por isso que tem que ganhar a medalha de honra. Não tem como. E, pra finalizar nossa noite, é o prêmio mais aguardado. É o livro do ano de 2022. Talvez alguns de vocês já tenham alguma expectativa de um livro. Me contem nos comentários se vocês estavam esperando um livro específico pra ganhar o livro de 2022 nas minhas leituras. Se você acompanhou minhas leituras de 2022 no Goodreads, te convido a acompanhar as minhas leituras de 2023 no Storygraph. Eu mudei, sim, de rede social de livros por vários motivos que o TikTok, melhor do que ninguém, pode explicar pra vocês. Então, eu estou no Storygraph esse ano e eu provavelmente não vou atualizar as minhas leituras em nenhuma outra rede, exceto quando eu fizer resenha por aqui, que eu pretendo voltar a fazer. Mas, vamos lá, sem mais delongas. O ganhador de 2022 é Kingdom of the Wicked. Sim, gente, eu não tinha como. Eu não tinha como fechar 2022 sem dar o prêmio de melhor livro pra este bebê aqui. Esse é um livro que eu tava guardando há muito tempo. Mentira, fazia um ano que eu tava guardando esse livro. Porque, basicamente, a série de Kingdom of the Wicked, ela me prendeu. Primeiro que tem o fator de bruxaria. Então, no caso vocês... Eu vou fazer um vídeo mais profundo, tá? Sobre a série Kingdom of the Wicked. Mas a gente tá falando um pouquinho de estragueria. Então, e eu acho estragueria extremamente interessante. Que, basicamente, a bruxaria é especificamente vinda da Itália. Estragueria, ela tem um viés muito grande dentro da cozinha. Então, se você já fez mais pesquisas sobre bruxaria, é bem comum que as pessoas que praticam estragueria sejam kitchen witches ou bruxas de cozinha. E eu amei o fato de ser na Itália. Como eu sempre comento com vocês, eu amo a Itália. Inclusive, vou voltar pra lá esse ano. Vou viajar pra lá esse ano. Mas, de qualquer maneira, então, eu tive que colocar Kingdom of the Wicked. Eu achei que esse encerramento amarrou muito bem a história. Trouxe fatores que, assim, plot twists eu não estava esperando dentro desse livro. E, finalmente, a Kerman Skalko fez a transação entre um livro mais young adult pra um livro new adult, acompanhando, realmente, ali os leitores. Então, esse é o primeiro livro da série que, se eu não me engano, é classificado como 16 mais ou 18 mais. Um dos dois eu não vou lembrar. Mas, gente, maravilhoso. Maravilhoso. Então, óbvio, não tinha como a gente fechar o ano de 2022 sem dar o prêmio para Kingdom of the Wicked. Aliás, para Kingdom of the Fiered, que faz parte da trilogia, que encerrou a trilogia Kingdom of the Wicked. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dos prêmios e gostado dos ganhadores também. Caso vocês não conheçam algum dos livros e queiram uma resenha mais profunda, deixe aqui nos comentários para eu poder colocar dentro da lista de resenhas que eu preciso soltar e colocar uma prioridadezinha dele, né, gente? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. 2023 vai ser um ano que eu vou retornar ao YouTube. Eu falo isso todas as vezes, mas ano passado foi especificamente um ano bastante corrido para mim. Esse ano eu pretendo me organizar melhor para poder trazer conteúdo para vocês por aqui. Mais conteúdo no TikTok e mais conteúdo no Instagram. Então eu quero voltar realmente a fazer parte das bookredes e fazer parte do dia a dia de vocês. Então é isso. Eu espero que vocês tenham um ótimo início de ano. Eu aguardo vocês para o próximo vídeo, que eu acredito saia na semana que vem. E sim, eu ainda não terminei de postar os vídeos de viagem, por acaso, de Edimburgo, mas eu vou colocar no meu calendário de edições. Então basicamente é isso, gente. Eu espero vocês no próximo vídeo. E tchau!